Lá no sertão do Piauí Tinha tudo de bom, como seraiuti Tinha um sinfoneiro que tocava a noite Teria a morena borroseira para o povo sacudir Nós dançamos a morena no embalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa no dia só Nós dançamos a morena no embalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa no dia só Nós dançamos a morena no embalo do forró Todo mundo quer dançar, ninguém passa no dia só Espera um dia chover de novo E voltar para o meu público desse longe daqui Toda a minha saudade no forró, estou sempre apesar do sofrimento, todo mundo tá feliz Mas dança morena no imbalo do forró, todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Mas dança morena no imbalo do forró, todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Espero um dia chover de novo e voltar para o meu povo e deixe longe daqui Matar a minha saudade no forró, estou sempre apesar do sofrimento, todo mundo tá feliz Mas dança morena no imbalo do forró, todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Mas dança morena no imbalo do forró, todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Mas dança morena no imbalo do forró, todo mundo quer dançar, ninguém passa a noite só Pé de serra é bom demais? Simbora, seu jovem! Simbora, seu jovem! E aí